Bom dia, mais um bom dia com oração. Que prazer estar com você para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Todos os dias estamos aqui. Se você ainda não tinha escutado nenhuma das nossas postagens, por favor, se inscreva agora no nosso canal e toque no sininho para receber as notificações de cada postagem. Peço ainda mais que você escreva aqui embaixo o seu pedido de oração, para a gente orar por você, para a gente interagir com aquilo que você tem colocado diante de Deus. Hoje, antes da gente orar, eu quero pensar num texto de Provérbios. Sim, esse livro da sabedoria de Salomão. Provérbios capítulo 1, no versículo 8, a gente lê assim, Por que é tão importante essa reflexão? Por que nós vivemos um tempo de desconstrução da importância dos pais na vida dos filhos? Vivemos um tempo em que as pessoas começam a acreditar que porque elas têm mais manejo das redes sociais, das fontes tecnológicas, dos celulares, da internet, Então, que eles são mais habilitados que seus próprios pais sobre qualquer assunto. É muito comum um filho, às vezes, escutar o professor da universidade, porque é maneiro, porque fala com ele assim, fala assado, e muitas vezes desprezar o pai. É muito comum um jovem escutar os seus amigos, aquela galera que senta com ele para tomar uma Coca-Cola, às vezes nem a Coca-Cola, né? Às vezes uma cerveja e tudo num bar. E então, ele ouve mais essa galera e opinião deles de mundo do que o conselho do pai, a instrução da mãe. E o texto está dizendo, olha, ouça, meu filho, a instrução de seu pai. Não só ouça, não despreze o ensino da sua mãe. Por que nós deveríamos ouvir nossos pais? É bem verdade que, às vezes, o pai, ele cometeu erros. Às vezes, a mãe, ela não foi muito feliz na forma que ela cuidou da gente. Isso é um fato. E só Deus sabe os motivos pelos quais algumas mães e pais deixaram de ser pais e mães para serem pessoas alienadas sobre a história de seus filhos. Mas, por que, na normalidade, a gente deveria ouvir o conselho de um pai, ouvir a instrução de uma mãe, não desprezar o que eles dizem? Primeiro motivo. Porque tudo que eles falam, falam com amor. Sim. O que os move não é a facilitação da vida. O que os move não é a prerrogativa de acatar uma dinâmica do mundo moderno. Não. O que os move é o amor. E o amor é mais forte do que as tendências do mundo. O amor é mais forte do que as acusações do mundo. O amor é mais forte do que as ideologias do mundo. O amor. O amor genuíno, que eu digo. O amor de um pai que deixa de lado, às vezes, um prato de comida para um filho comer. Eu me lembro que eu vi uma foto, há muitos anos atrás, que me marcou. Eu ainda era bem jovem, né? E naquela foto tinha um menino magro, da Etiópia, muito magrinho, quase morrendo. E uma mãe magérrima, com o seu seio murcho, totalmente murcho. E ela sem blusa. E o seio para fora. E ela com aquele seio na boca do menino. Como quem diz, olha, eu não tenho mais nada. Mas se tiver alguma coisa aí, é para você. Se tiver alguma vida em mim, que passe para você. Se tiver alguma substância em mim, que passe para você. Não é lindo ver como que essas pessoas fazem coisas assim que não tem razão para explicar? Não tem lógica para explicar? É simplesmente movido por um artefato mais poderoso que uma bomba atômica. E eu estou falando do amor genuíno. O primeiro motivo para você não desprezar seu pai e sua mãe, ouvir a instrução, é porque eles te amam. E ninguém no mundo vai segurar a tua onda. Na hora que você estiver lá com um problema, lá num cárcere, ou numa doença, quem vai ficar do lado do teu leito, não vai ser os caras que te aconselham a meter bronca, viver o mundo, correr atrás do prazer. Não vai ser não. Vai ser esse pai e essa mãe. O segundo motivo pelo qual a gente precisa ouvir o pai e a mãe, é porque eles têm experiência de vida. O jovem tem muito conhecimento de vida. Isso é muito legal. Mas experiência envolve tempo. Experiência não se consegue do dia para a noite. Eles já confiaram nas pessoas que você hoje confia. Eles já acreditaram nas mentiras que você hoje acredita. Eles já andaram com as pessoas que você hoje decidiu andar. Sim, e eles deram com os burros na água. Eles se lascaram por causa disso. Eles se danaram por causa disso. Eles sofreram por causa disso. Eles não querem que você passe pelo mesmo. Ah, mas meu pai é quadrado, minha mãe é quadrada, eles não entendem a vida, o mundo mudou. Deixa eu te falar. Quando você estiver a sós com uma decisão, se seu pai e sua mãe não diriam que concordam com isso, mau sinal se você continuar. Mau sinal se você avançar. E isso não vale só para jovem não. Isso vale para mim. Isso vale para qualquer pessoa adulta. Porque conselho de pai e de mãe envolve uma experiência de vida que a gente ainda não viveu. Em terceiro lugar e último, por que obedecer pai e mãe, ouvir pai e mãe? Ah, porque a Bíblia é muito clara em dizer que a gente não precisa talvez nem amar pai e mãe, mas tem que honrar. O mandamento de Êxodo capítulo 20 diz Honra teu pai e tua mãe. Não diz ame, porque às vezes é mais difícil. Porque o pai falhou, a mãe falhou. Mas independente das falhas, a Bíblia diz assim, honre. Isso é seu papel. Isso é inegociável. Sendo assim, quando você não despreza a opinião de uma mãe, de um pai, você está dizendo, eu vou te honrar, eu vou te ouvir. Bem, hoje antes da gente orar, a gente refletiu um pouco sobre a importância de valorizar as pessoas que nos trouxeram ao mundo. Pode ser bem mais matuto que você, bem menos preparado que você, com mais dificuldade de acessar a tecnologia que você. Mas nem por isso deixa de estar fora de uma orientação divina sobre você. de que o pensamento, a opinião, o conselho, o ensino de um pai e de uma mãe tem que ter valor na nossa vida. Aquele pessoal lá do Congresso Nacional, aqueles que roubam a gente, não são todos, mas muitos, muitos pais que eles tiveram, ou ainda têm, foram pessoas honestas, foram pessoas trabalhadoras, justas. Mas eles chegaram lá e esqueceram isso. O poder e o dinheiro os tomou. Muitos juízes que hoje julgam as questões da gente, esqueceram também disso, dos princípios de justiça de seus pais. Ah, como seria bom se cada um de nós voltasse à essência do ensino dos nossos pais. Senhor Deus, nós precisamos da Tua manifestação e do Teu amor. Tu és tão poderoso, Tu és tão grandioso, Tu tens feito diferença na nossa vida. Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, caminhar contigo. Mas isso será impossível se ignorarmos uma fonte muito poderosa de ensino e de conselho sobre a nossa vida. Eu estou falando dos nossos pais. Senhor, obrigado por cada pai, por cada mãe que é lembrado agora. Alguns pais já morreram, mas não morreram os ensinos deles. Já morreram, mas não morreram os princípios que eles nos apresentaram. Já morreram, mas não morreram os momentos de amor, de dedicação, de entrega que nos dedicaram. Santo Deus, faz a nossa sociedade uma sociedade mais conectada no assunto pais e filhos. Faz de nossa sociedade brasileira uma sociedade mais conectada no assunto honra a pai e a mãe. assim como o pai não deve provocar a ira a um filho, diz a Bíblia, um filho deve honrar seu pai e sua mãe. Une as famílias, abençoa a cada componente das nossas famílias. Estamos te pedindo, ó Deus, que o Senhor abra as janelas dos céus sobre nós, que portas se abram que a gente nunca imaginou, que saúde venha, que prosperidade venha, que ternura venha, que sabedoria venha, que amizade venha, que paz venha sobre as nossas casas e que cada um de nós como filhos possa oferecer algo melhor aos nossos pais. Pois é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe e abençoe sua família e que você hoje possa expressar de alguma maneira honra a seu pai e sua mãe. até amanhã com um bom dia com o oração. Se não se inscreveu no canal, se inscreve agora e indica para todo mundo. Vai lá na sua rede social. Pega o link e manda para todo mundo para mais gente ser abençoado diariamente. Até amanhã. Oi, pessoal. É com muita alegria que nós estamos gravando esse vídeo para vocês. Esse curso incrível do Pastor Josué Valandro está maravilhoso com temas incríveis que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. É muito importante nos dias de hoje. você que está vendo esse vídeo tem ansiedade, tem depressão, medo, uma série de sentimentos que levam as pessoas a não conquistarem, a ficarem com a mente bloqueada. E eu fiquei muito feliz quando o Pastor Josué Valandro falou que preparou 22 vídeos incríveis que formam um curso para ajudar pessoas. Tem segredos poderosos ali que vão te ajudar a ter uma vida excelente, uma vida abundante e também para se libertar de sentimentos muito ruins. Então nós indicamos esse treinamento do Pastor Josué Valandro. Fica aí a nossa dica, pessoal. Um beijo, Deus abençoe você. Um forte abraço. e aí o A CIDADE NO BRASIL